Olá, boa noite. Bem-vindos. Já repousam no cemitério de Santana, em Luanda, os restos mortais de Ângelo Vitoriano. O chefe de Estado rendeu homenagem ao basquetbolista. Oito vezes campeão africano de basquetbol, Ângelo Vitoriano faleceu vítima de doença. No último adeus, juntaram-se a família e as distintas figuras da sociedade em geral e o momento foi de fortes emoções. O presidente da República, João Lourenço, rendeu homenagem nesta terça-feira ao ex-basketbolista Ângelo Vitoriano, que faleceu no sábado passado vítima de doença com 56 anos de idade. O chefe de Estado esteve no pavilhão da Cidadela Desportiva, local que serviu de velório, no momento que decorria a missa do corpo presente. João Lourenço assinou o livro de condolências, cumprimentou a família enlutada e seguiu com a sua agenda. Ângelo Vitoriano é uma grande figura do desporto angolano, natural da província de Luanda. Nasceu aos 8 de fevereiro de 1968 e começou a jogar profissionalmente no ano de 1989. Ângelo Vitoriano sagrou-se campeão em todas as equipas em que jogou no escalão de senhores, nomeadamente Pedro de Luanda, Atlético Sport Aviação Asa e 1º de Agosto, clube que defendeu até o fim da carreira. Foi capitão da seleção masculina de basquetebol em senhores. Ângelo Vitoriano é o jogador mais titulado do continente africano, conquistando 8 edições do AfroBasket. Participou ainda nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, Atlanta em 1996, Sydney no ano de 2000 e Atenas em 2004. E fez parte também das Copas do Mundo da Argentina em 1990, no Canadá em 1994 e nos Estados Unidos da América em 2002. Em 2023, tornou-se no 2º angolano a ter o nome no Hall of Fame da FIBA, depois de Jean Jacques da Conceição. e nos Jogos Olímpicos de Barcelona.